Esse é o DJ LD da Penha, com ele é só lançamento bolado, é o DJ da Penha Gosto tanto, tanto de você, mas não vou mudar Porque eu já mudei de vida, eu lembro das antigas Quando tu me jogou no lixiquém, reciclou por todas tuas amigas Agora todas elas sempre giga, elas sentam em giga, elas sentam, elas sentam em giga Balançando todos os barraquinhos, elas sentam, elas sentam, elas sentam em giga Eu vou te mostrar como é que faz, brota na base do look, música e vai Pentei com o perfeito que tu cai, vai mexer sua bunda aqui pro pai, vai mexer sua bunda aqui pro pai Olha só o look, música e vai, vou fazer o que tu és e não faz Parece rebolar em cima do seu ice, ice, rebolar em cima do seu ice Olha como você tá lindo, meu rumo girando, e você sorrindo, e tá me desejando Olha meu rumo querido, tô ficando olhando, tá tipo um monte, a cara é babando Agora todas elas sempre giga, elas sentam em giga, elas sentam, elas sentam em giga Balançando todos os barraquinhos, elas sentam em giga, elas sentam, elas sentam em giga Eu vou te mostrar como é que faz, brota na base do look, música e vai Pentei com o perfeito que tu cai, vai mexer sua bunda aqui pro pai, vai mexer sua bunda aqui pro pai Brota na base do look, música e vai, brota na base do look, música e vai